Bom dia, quarto ano! Acabou a moleza, né? Acabou as férias, agora voltando com todo gás, né? Vamos começar logo a nossa semana com a melhor aula, né? Aulinha de matemática, pra gente já despertar, né? Pra estudar. Eu espero que vocês tenham passado umas férias maravilhosas, né? Descansando, brincando, se divertindo, porque agora, né? Vamos só recuperar o tempo perdido, certo? Quem passou o primeiro e o segundo bimestre, né? Na molezinha, vamos lá recuperar agora, né? Esse módulo, nós vamos começar o módulo 3, tá? E no módulo 3, nós vamos falar sobre frações, tá? O nosso primeiro capítulo do módulo 3 é sobre frações, certo? E fração é... Como é que eu posso explicar pra vocês? Bem fácil. É partes, né? Pedacinhos de um inteiro. Eu peguei uma coisa inteira, certo? Dividi ela em vários pedacinhos e cada pedacinho desse é uma fração. Então, a fração é a parte de um inteiro, certo? É um resuminho aí, tá? Então, aqui, ó. Eu peguei esse desenhozinho aqui, tá vendo? Pra vocês entenderem melhor. Esse aqui é o meu inteiro, tá? É como se ela fosse minha pizza inteira, né? Então, eu peguei ela, tá? Deixa eu destacar ela aqui, vamos lá. Isso aqui aí, é de um... É do livro, do material complementar, mas eu não sei se é do de vocês. Eu acho que... Eu acho que não. Acho que é do quinto ano. Mas dá certo. Então, ó. Tá aqui o meu inteiro, certo? E ele foi dividido, tá vendo? Bem colorido, por isso que eu peguei ele pra vocês entenderem a divisãozinha aí do meu inteiro, tá? Então, é assim, ó. Peguei ele inteiro, tá? Vamos fazer de conta que aqui é a parte inteira. Aí, eu peguei, dividi e cada divisãozinha eu pintei de uma cor. Ficou assim, certo? Então, cada corzinha dessa é um pedaço do meu inteiro, tá? Então, cada pedacinho desse é uma fração de um inteiro, certo? No livro de vocês aí, na página 90, né? Começa. O iceberg é um bloco de gelo que se desprende das geleiras e flutua no oceano. Ele pode provocar acidentes marítimos por causa da dificuldade de visualizá-lo e de identificar sua localização. Isso acontece porque a maior parte desses blocos de gelo fica submerso, fica embaixo d'água, tá? Restando apenas aproximadamente a oitava parte do seu tamanho visível acima do nível da água. Então, o iceberg é uma pedra de gelo, tá? Grande, tá? Que fica lá nos oceanos, né? Das águas geladas, certo? Aí, ele mostra aqui, ó, na página 91, ó, tá vendo? Tem aqui, cadê? Bem aqui, ó, bem aqui, ó, é a água. Aí, fica a parte de cima e a parte de baixo dele. Se você abrir o seu livro, você vai ver melhor, tá? A parte bem grande dele aqui embaixo e outra parte dele aqui em cima, certo? Aí, na página 91, ele pergunta assim, ó, por que os S-PRs podem provocar acidentes marítimos? Porque, às vezes, a parte de cima é bem menor do que a parte de baixo. Quando vê os navios, né? Até mesmo um submarino que não consiga ver mais na frente, vai bater, né? Ou então, a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Quando o navio vem achando que é pequena, né? Embaixo tem uma pedra bem maior. Aí, bate o casco do navio, né? Causando esse acidente. Tem várias... Isso é só um exemplo que eu tô dando, né? Tem outras opções aí de acidente. B, no texto. O que você entendeu sobre a expressão oitava parte? Você sabe o que quer dizer oitava parte? Quem sabe me dizer? Então, vamos lá. Na página 92, ele fala aí, ó, fração de um inteiro. As frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias. Você conhece outras situações em que as frações são usadas? Pode ser... Deixa eu pensar aqui... As medidas de um cano, né? De cano, aqueles canos de PVC. São usadas frações para medir os tamanhos. O que mais? O mostrador do tanque de gasolina da moto do carro também é fração. Aí, ele mostra, ó. Cláudio recortou quatro figuras iguais apresentadas abaixo. Então, ele cortou aí os pedacinhos. Em seguida, ele dividiu essas figuras em partes iguais, porém de maneiras diferentes. E coloriu uma parte de cada figura de azul. Então, ele pegou a figura... Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui um pedaço do papel aqui. Ó. Deixa eu recortar aqui. É bom que as ideias são assim. Vai fazendo. Se você quiser fazer ele também, ó. Você pega um pedaço de papel. Certo? Tá aqui. Peguei um pedacinho do papel que eu cortei o círculo. Peguei um pedaço de papel. Ele diz... Cortar pelo menos reto, né, gente? Aí, todo torto. Fica feio, né? Fica lindo igual meus desenhos, né? Ó. Ele pegou o pedaço de papel, o Cláudio, daqui. Aí, diz que ele dividiu no meio. Então, ele dividiu no meio. Tá aqui, ó. Ele dividiu em duas partes. Uma parte aqui e uma parte aqui. Depois, ele pegou e dividiu em três partes. Então, vamos lá. Vamos dividir em três partes. Tá pelo menos igual, né, as partes. Então, amassei aqui. Pra gente ver, ó. Três partes. Uma parte, mais uma parte, mais uma parte. Ele dividiu em três partes. Depois, ele dividiu em quatro partes. Eita. Agora. Um. Muito bem. Aqui. Será que deu certo? Vamos lá. Em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Ó. Dá pra ver? Vamos fazer assim, que aí dá pra você ver melhor. Uma parte, duas partes, três e quatro. Quatro partes. Certo? Então, o meu inteiro, eu posso dividir ele de várias maneiras diferentes. Depois, ele disse que ele dividiu em cinco partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, é só diminuir os tamanzinhos. Dois. Três. Ixi, Maria. Não, esse tamanho não vai dar, não. Vamos ver aqui. Cinco partes. Como é que eu posso dividir? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá aí. Fica desse tamanho. Certo? Cinco partes desse tamanho. Então, cinco partes. Será que dá pra você ver? Uma. Ó. Assim vai dar melhor. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Certo? Porque é assim, pra ficar emendado. Vai ficar um osango, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vê pra entender? E ele pintou cada uma dessas partezinhas. Cada uma das divisões dele. Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. Então, eu posso representar uma fração. A figura A, por exemplo, está dividida em duas partes iguais. E uma delas está colorida de azul. Dizemos, então, que um meio ou metade da figura está colorida de azul. Então. Primeiro ele vai falar das leituras. Então, não vou adiantar na... Não, está aqui. Então, ó. Na minha fração... Um. Meio. Eu peguei a minha figura. E dividi em duas partes. Eu peguei o meu inteiro. E dividi em duas partes. E... Pintei uma. Certo? Aqui, o número um, é a parte que eu pintei, é o numerador. Ele vai dizer na minha fração quantas partes eu pintei. E o dois, ele vai me dizer em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, ele é o denominador. Ele denomina em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Certo? Então, o numerador vai me dizer quantas partes eu pintei. E o denominador vai denominar em quantas partes eu vou dividir o meu inteiro. Por exemplo, aí, ó. No B, ó. Eu peguei o meu inteiro. E dividi em três partes. Então, se ele vai estar denominando as partes que eu dividi, que foram três, então o três vai ficar aí. E ele pintou só uma parte. Então, se ele pintou só uma parte, o numerador é o que me diz em quantas partes eu pintei. Certo? Vamos dar o exemplo aqui do meu disquinho colorido. Ó. O meu disquinho colorido. Vamos contar aqui. Começando do amarelo. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dividi o meu disco, o meu inteiro, em sete partes. Então, eu dividi em sete partes. Quantas partes eu pintei de amarelo? Só uma parte. Então. Partes que eu dividi, partes que eu pintei. Ou que eu comi, se for minha parte de chocolate, que é que eu adoro. Certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos passando aí para a próxima. Na página 93, tá? A página 93, ele diz aí, ó. Em quantas partes iguais a figura, né? Foi dividida. A figura B. Então, eu já coloquei aqui, ó. Foi dividida em três partes. A figura C. Foi dividida em quantas partes? Em quatro partes. E a figura D foi dividida em cinco partes. Você ia observar aqui as figuras para completar aí a primeira, tá? Segunda. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Na figura A, uma. Na figura B, uma. Na figura C, uma. Na figura D, uma. Então, cada um foi pintada apenas uma parte. Então, você escreve o numerozinho, uma aí na segunda. Observe as frações que podem representar as partes coloridas de azul nas figuras B, C e D. Na figura B, é um terço. Três, que foi dividido, né? E o um, que foi pintado. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Olha, veio um papel junto. Então, vamos lá. Eu dividi em três partes. Tá? Então, o três fica embaixo. E pintei uma. Então, o um fica em cima. Na figura C, cadê a C? Eu dividi em quatro partes. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E pintei só uma. E na figura D, eu dividi o meu inteirinho. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. E pintei só uma parte. Então, tá aí, ó. Figura B, um terço. Figura C, um quarto. E figura D, um quinto. Assim que eu leio, tá? Podemos dizer que um terço, ou a terça parte da figura B, está colorida de azul. Um quarto, ou a quarta parte da figura C, está colorida de azul. Um quinto, ou a quinta parte da figura D, está colorida de azul. Matemática e música. Harmonia perfeita, também acho. Pode parecer estranho, mas a música e a matemática estão relacionados diretamente. O matemático e físico grego Pitágoras, que viveu há mais de 2.500 anos, verificou que ao tocar uma corda esticada, ela produzia determinado som. Ao tocar a mesma corda com a metade do comprimento, o som produzido era uma oitava acima, significando que a nota era a mesma, porém mais aguda. Então, foi aí que eles começaram a descobrir as notas musicais. Quais instrumentos de corda você conhece? Estudamos isso na aula de artes, né? Cavaquinho, violão, contrabaixo, viola, arpa. Vimos isso aí no primeiro ano passado, na aula de artes. Então, agora você vai dar uma pausazinha aí no vídeo. E vai fazer a 94. Deixa eu explicar logo, né? Na 95, na questão 3, né? Ele fala sobre a leitura das frações. Para determinar a minha leitura, quem determina é o denominador, tá? Se eu for do número 2 até o número 9, eu leio quarto, meio, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando eu chego no 10, se o 10 estiver no meu denominador, aqui, por exemplo, é um décimo. Um 10, né? Um em cima e um 10 embaixo. Um no numerador e 10 no denominador. Eu vou ler décimos. Um décimo. Certo? E se passar de 10, por exemplo, se aqui for 11, 12, 13, 14, 20, 35, 45. Passou de 10, eu tenho que escrever a palavra avos. Tá? Não vão colocar o acentinho aqui, não, porque não é avós, viu? É avos, não tem o acento. É avos mesmo. Tá? Então, do 2 ao 9, eu vou ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nonos. Certo? Aí, ele dá aí alguns exemplos. Ó, 2 terços, 2 quintos, 4 sétimos, 7 nonos, 3 oitavos, 5 sextos, 3 quartos, 1 meio. Tenho 10 no denominador, eu leio décimos. Tenho 100, eu leio centésimos. E tenho 1 mil, eu leio milésimos. Passou de 10, eu tenho que escrever o avos. Ó, ele dá o exemplo aí, ó. Então, 7 quinze avos, 5 trinta e seis avos, 11 sessenta avos e 1 cento e trinta e cinco avos. Tá? Então, eu não posso esquecer dessa palavra avos. Aí, agora você vai treinar aí embaixo, tá? Então, você vai pausar aí o vídeo. Vai responder a 94, a questão 1 e a questão 2. É só observar aí as figuras. E na 95, você vai responder a questão 3, ok? Pausa o vídeo aí, faz e volta pra conferir. Vê se você acertou. Então, vai, pausa. Pronto? Vamos voltar aí pra conferir. Na questão 1 da página 94, ele diz, contorne apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. Pra mim ter números da forma de fração, eu tenho que ter ou nesse formatinho aqui, né? Que tá aqui, assim, ó. É... 5 quinze avos. Ou ela tem que tá assim, mas ela também pode... É, ela também pode tá assim, ó. 5 quinze avos, tá? Ou o tracinho deitado, separando os dois números, ou o tracinho na diagonal, separando os dois números. Também é fração, tá? Então, você ia circular o meio, tá? De azul, sete nomos, que tá de vermelho, e dois terços, que tá aí de roxo, de lilás, tá? Três frações tem aí. Na segunda, observe as figuras e responda. Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Era só você contar quantos pedacinhos tem. Então, sete. Quantas partes foram coloridas de vermelho? Três. Que fração pode representar a parte colorida de vermelho? Três, que são as partes pintadas. E sete, que são as partes divididas. Então, três sétimos, ok? Na figura verde, em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Em nove. Quantas partes foram coloridas de verde? Nove. Que fração pode representar a parte colorida de verde? Então, se ela foi dividida em nove pedaços e foi pintado nove pedaços, né? Então, foi pintado um, isso aqui é igual, vou apagar aqui, a um inteiro, certo? Eita, que eu me coisei todinha, gente. Me sujei de giz. Então, ó. Quando a parte dividida foi igual a parte pintada, quer dizer que foi a figura toda. Foi o inteiro, tá? Foi a parte, a figura toda, o desenho todo, certo? Não esqueçam de colocar os certos. Na 95. Agora escreva como se lê cada uma das frações. Então, no item A. 2, 11 avos. B, 8 décimos. C, 3 sétimos. D, 100, 990 avos. 100, 990 avos. 12, 103 avos. 12, 103 avos. 30, 76 avos. 30, 76 avos. Ok? Certo? Então, a linha de hoje concluída com sucesso. Tchau!